Nós pegamos a estrada e desembarcamos aqui na PAI de Fernandes Pinheiro para você conhecer esse trabalho maravilhoso que é realizado aqui. Quando você compra HiperSorte, você está ajudando a instituição. Quer saber como? Vem junto comigo. A gente recebeu o valor de 15 mil reais, nos quais a gente investiu na compra de um computador que é utilizado pelos professores, mas voltado para a parte pedagógica da escola. O restante do valor, a gente comprou um buffet também, que é utilizado para servir as refeições dos alunos, que além de servir as refeições, são trabalhadas outras habilidades também neste momento. E a maior parte dos investimentos foram comprados os produtos, os itens, equipamentos utilizados na fisioterapia. Também pensado na melhoria da condição de cada um deles. São equipamentos que transformam não só a vida desses alunos, mas também da família e de toda uma comunidade. Eu sei que você compra HiperSorte, os pais e mães e famílias também. Queria que você trouxesse um recado para quem está acompanhando agora. Compra HiperSorte. Acredite, tenha uma boa sorte aí e nos ajude cada vez mais. Obrigado, HiperSorte! A instituição recebeu repasse financeiro decorrente da sessão do direito de resgate do título que você adquiriu. O HiperSorte é daqui. É da nossa gente!